Carol, vem aqui correndo, Carol, meu Deus do céu, Carol, vem aqui, Carol Acabou a comida Não, não, acabou a comida, é muito pior que isso, Carol O que? O que pode ser pior? Notícia de última hora Está chegando agora mesmo na cidade, o maior tornado já registrado em todo o mundo Proteja você e sua família Eu não acredito, o que a gente está esperando? O que, Carol? Vamos tomar banho de chuva, vem! Não, 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 volta aqui, Carol, não, não vai lá pra fora Não é, isso não é chuvinha pra tomar banho de chuva, Carol, isso é um tornado É aquilo que te mulha as casas, que quebra tudo Meu Deus, por que tu não falou antes? Eu vou fechar a casa, pode deixar O que que você está fazendo? Meu Deus, tu não tem janela pra fechar, isso é perigoso O que que você está... Carol, para! Calma, calma Carol, 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 para! Carol, não adianta fechar a casa, Carol Isso é aquele estornado, aquele estornado que vem na cidade girando que nem um lidificador gigante E vem diminuindo tudo, e arranca telhado, e destrói... Calma, calma, calma Eu sei o que fazer, vem comigo Você sabe, você sabe Vem comigo, vem, vem, vem Você está me seguindo? Tô Vem Vamos lá, vem A gente tem que passar por aqui, vem Tá, 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 que bom que você sabe o que fazer, Carol Que bom que você sabe o que fazer O que? Na verdade, eu não sei o que fazer Ai, meu Deus do céu, Carol Eu falei isso porque eu achei que eu ia ter uma ideia Carol já está se formando ali, Carol Já está se formando o tornado Meu Deus do céu, Carol Meu Deus do céu, Carol Minha Nossa Senhora Nossa, eu disse, o que a gente vai fazer? O tornado está se formando, Carol Deixa eu ter uma ideia Vamos lá naquele balão, lá é seguro Que seguro lá a gente vai morrer, Carol Para a gente não morrer, o tornado vai passar pela cidade E o único jeito da gente salvar é a gente fazer uma base que o tornado não destrua Se a gente ficar dentro da nossa casa, vai começar a destruir tudo Vai cair os blocos, vai nos quebrar, vai nos voar Vai acontecer um monte de coisa ruim Então a gente tem que correr quanto tempo, Carol E eu tenho lá na minha casa um monte de coisa que a gente pode usar para construir a base Você tem coisas interessantes lá? Muitas, muitas coisas lá Então nós vamos fazer uma base, galera Olha só, o tempo já está ficando feio Nossa, está muito feio, né? Olha, meu Deus do céu Vamos, Carol A gente precisa fazer o mais rápido possível Uma base para a gente se proteger desse tornado que está chegando na cidade Vocês viram na TV, passou na notícia Carol, tu tem bastante itens bons aí, Carol? Tenho, tenho, tenho Aonde? Aqui nesse baú, pega aí Pode pegar tudo Carol, só tem madeira aqui, tábua e pedra e folha Por que que você tem folha, Carol? Vai fazer o que com folha? Tem vidro também Ai, meu Deus Vidro! Vai! Meu Deus do céu, Carol Não toque, deixa eu ver Eu vou comer esse bolo que eu estou com fome Meu Deus, não quero mais esse bolo Eu vou comer Eu tenho hambúrguer aqui, Carol Tem hambúrguer Eu quero comer Dá o hambúrguer Não, é meu Não, eu estou com fome, Carol Meu Deus do céu, eu estou com muita fome Carol, pega tudo aí Pega tudo essas coisas A gente vai ter que construir alguma coisa com isso Vai, pega Deixa eu te ajudar Não, com folha não Folha não serve pra nada Pega essas coisas Mas a folha é pra fazer o terreno em volta Pra ficar bonitinho Carol, é um tornado que vai destruir toda a cidade E por isso eu vou deixar minha casa feia Ai, para Fica quieta, Carol Vem, vem Galera, olha pra esse céu Meu Deus do céu A gente tem pouquíssimo tempo, Carol O negócio está se formando Carol, o negócio Calma, eu não recolhi a roupa Deixa eu recolher a roupa Fica quieta, Carol Tanto faz a roupa Vamos, me ajuda aqui Deixa eu pegar Vai colhar tudo a minha roupa Carol, a cidade vai ser toda destruída Carol, se a gente não se proteger A gente vai morrer Deixa eu pegar a picareta aqui Vem correndo, vem Vem Vamos, vamos Vamos fazer Tá ficando cada vez mais feio esse tempo Meu Deus do céu Olha, tá ficando Ai, tá feio Ei, ei Vai construindo aí Que eu vou lá preparar algo pra gente comer, tá? Que? Preparar algo pra gente comer, Carol Se a gente morrer A gente não vai precisar nunca mais comer na nossa vida A gente tem que conseguir sobreviver A gente só precisa comer A gente tem que conseguir sobreviver Olha aqui, Carol Ajuda a cavar Pega aqui uma picareta Pega essa picareta Pega, pega A gente tem que cavar, Carol A gente tem que cavar A gente tem que cavar o buraco Pode deixar que eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu não sei se a gente vai conseguir, Carol O tempo tá ficando muito feio Você tá muito nervoso, calma Carol, eu não quero morrer, Carol Não é pra tanto Eu não quero morrer É uma chuvinha Você tirou de água? Que chuvinha, Carol É um tornado, Carol Isso é muito perigoso, meu Deus do céu Cava Carol, dá jeito de tirar água Tem que tirar água A gente tem que esvaziar isso, Carol Eu não tô com sede pra tirar tudo isso de água Não tem como Não é pra beber, Carol Não, aqui não vai dar Vem, vem pra outro lugar Vamos fazer aqui, Carol Ai, esse tempo tá piorando, Carol Aqui não pode ter água embaixo Aqui vai dar, Carol Aqui vai dar Me ajuda Tá, vai quebrando aí Enquanto isso Eu quero filmar, galera Se a nós sobreviver Eu quero filmar tudo isso Então eu vou pegar as câmeras Eu tenho câmera lá na minha casa Eu vou colocar câmeras No lado de fora Pra filmar tudo isso Eu quero gravar tudo isso Eu quero gravar Tá aqui as câmeras Eu vou gravar Carol, é uma boa ideia, né? É uma boa ideia Eu vou fazer aqui Meu Deus do céu Tá muito pior, Carol Minha nossa senhora Calma, eu vou resolver aqui Eu vou fazer Pode deixar Tá, vai cavocando Faz um buraco grande aí, galera Vai fazendo a base, Carol Vai fazendo a base Eu vou nessa casa aqui Pode deixar Que é a parte mais alta Que eu consigo chegar Deixa eu subir aqui, ó Deixa eu pegar mais blocos aqui Eu vou botar as câmeras aqui em cima Que eu quero gravar Ai, caí Ai, gente Vai, Carol Rápido, o tornado tá chegando, Carol Calma, eu tô fazendo Tá ficando tão lindo Aqui, não precisa ser lindo Tem que ser só seguro Vem ver, vem ver Eu tô colocando aqui Pra gente conseguir gravar Todo o tornado, Carol Fica tranquila, fica tranquila Eu tô fazendo uma parede linda de vidro Pra gente olhar o tornado Vai ficar tão lindo Carol, não pode ser com parede de vidro Isso vai cair tudo Meu Deus do céu Pronto Coloquei uma câmera Deixa eu ver Mas tá tão lindo Deixa eu ver se tá funcionando Olha só Já tá filmando, ó A câmera já tá filmando Ai, coloquei uma câmera Deixa eu colocar mais uma Vou colocar mais uma câmera Aqui, ó Pra filmar o tornado De outro ângulo Vou colocar mais uma câmera aqui Deixa eu colocar Pronto Aqui eu vou colocar mais uma câmera Pronto Deixa eu ligar nesse meu Nesse meu monitor de câmeras Bom, tem duas câmeras Pra nós conseguir ver o tornado Carol, o que que é isso aí Que você tá fazendo? Tá ficando lindo, né? A gente vai poder olhar tudo A gente vai tá aqui dentro Olhando tudo acontecendo Que legal Carol, você não tá entendendo É um tornado Que destrói casas Você fez um negócio de vidro Pega a picareta E cava um buraco Cava pra dentro do chão Que eu vou pegar todas as comidas Da minha casa Porque se o tornado Durar muito tempo Pelo menos a gente vai ter comida Galera, eu não tô acreditando nisso Meu Deus do céu Deixa eu esvaziar Aqui tem chocolate Nutella Aqui não tem nada Aqui tem morango 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 é bom Hambúrguer Hambúrguer é bom Aqui tem maçã E mais hambúrguer Vou pegar toda a comida Banana Banana é importante Comer batata frita Batata frita Batata frita Muita batata frita Aqui Esse aqui eu não vou dar pra Carol não Esse aqui eu vou comer sozinho Sorvete Se eu dar pra Carol Ela come tudo, galera Sério, eu não posso dar sorvete pra Carol Porque se ela descobre Que tem sorvete na minha geladeira Ela come tudo Eu vou comer antes de chegar lá Pronto, come sorvete aqui Não, vou levar um Vou levar um de morango pra ela Deixa eu levar isso aqui Mais morango Deixa eu ver o que mais tem no meu armário aqui O que mais eu posso levar junto Aqui Mais batata frita É como eu amo batata frita Meu Deus do céu Pega muita batata frita Tem mais alguma coisa aqui nos armários Não tem mais nada Tá tudo vazio Peguei toda a comida Peguei toda a comida Peguei toda a comida necessária Eu vou levar uma cadeira junto Eu vou levar uma cadeira junto Vou levar a cadeira da mesa aqui junto também Tá, tá Eu acho que a gente Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Que a gente possa levar lá Pra gente se proteger do tornado Não, acho que é isso Espero que a Carol tenha feito um buraco certo agora Carol, fez um buraco aí? Fiz, olha só Agora eu fiz um buraco aqui Olha Isso, muito bom, Carol Muito bom Ó, eu trouxe aqui Tem baú aí Ah, eu tenho um baú aqui Isso é um sorvete na sua mão? Não, não é sorvete não É um sorvete sim Não é sorvete O que é aqui? É isso Não, isso aqui é um microfone Não é sorvete Ah, parece um sorvete Não é sorvete É um microfone, Carol Eu me enganei É, é um microfone Deixa eu botar aqui, Carol Bota os itens do baú aí Eu vou botar todas as comidas aqui Não é pra comer, Carol Não é pra comer Tá, eu vou botar aqui Aqui Todas as comidas É o que eu tenho O que? Tu botou as comidas ali? É, só uma carne mesmo Tá Meu Deus do céu, Carol Eu tô com muito medo, né, Carol O negócio começou de verdade Tá tudo voando ali do lado Nossa, vem pra cá Vem Fecha, Carol Fecha, fecha tudo Não com areia, não quebra areia Fecha, fecha Areia Meu Deus do céu Fecha, Carol Bota vidro, bota vidro Que vidro, Carol Vamos ver na câmera Vamos ver na câmera Olha pra isso Meu Deus do céu Tá tudo Olha as árvores Olha o zumbi Olha os clipe As minhas roupas estão ali ainda Que zopo, Carol Tá tudo voando Meu Deus do céu, Carol Olha pra isso Nossa Olha os raios Olha os relâmpagos, Carol Nossa Tomara que ele não passe aqui por cima, Carol Deixa eu ver na outra câmera Olha o jeito que tá Eu vou deixar todos meus itens aqui Mas eu vou buscar minha bicicleta, Carol Eu vou buscar minha bicicleta, Carol Eu vou buscar minha bicicleta Não, não vai, não vai Vou sim, Carol Eu vou buscar Ai, 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 peraí Eu tô com medo Eu vou pegar minha bicicleta Fica aqui, não vai dar certo Esse tornado Esse tornado não vai levar minha bicicleta, Carol Sai daqui, zumbi Sai daqui Sai daqui Carol, Carol, Carol Ele tá me puxando pra cima, Carol Ele tá me puxando pra cima Não, não, não Passou, passou Cadê minha bicicleta, Carol Cadê minha bicicleta? Dudu, cadê você? Tô aqui, Carol Cadê minha bicicleta? Passou o tornado Vem, vamos pra lá E se ele volta Não, cara, minha bicicleta, Carol Minha bicicleta tava aqui na rua, Carol Não tá aqui Cadê minha bicicleta, Carol Ele levou Não, Carol Ele não levou Ele é bandido, Carol Ele é ladrão Ele é ladrão Ele levou Cadê o zumbi que tava aqui? Ele levou também Olha as árvores Destruiu as árvores Destruiu a grama Meu Deus Ai, eu vou lá ver minhas roupas Meu Deus, minhas roupas não tão mais aqui É minha bicicleta, Carol Cadê esse ladrão Ladrão de roupa Que eu vou pegar Ladrão de bicicleta Ele roubou as folhas É o tornado bandido O tornado que rouba a folha E que rouba a bicicleta dos outros Carol, a gente tem que achar minha bicicleta, Carol Cadê minha bicicleta? Ela tava ali, Carol Acho que ela não vai mais voltar, não Não, Carol Como que ela não vai mais voltar? Pra onde é que ela possa ter ido, Carol? Como que um tornado rouba... O que que houve? É relâmpago? Relâmpago? Ai, ai, ai Será que ele tá voltando? Não sei, Carol Não sei Mas todo mundo tem que deixar o like no vídeo Porque a gente não morreu A gente tá vivo A gente sobreviveu Mas eu perdi minha bicicleta A gente faz outra Se você quiser aprender a fazer bicicleta no seu Minecraft também É só você clicar nesse vídeo que tá aparecendo agora aí na tela Sério Clica aí pra você aprender a fazer uma bicicleta no seu Minecraft Se inscreve aqui no canal que é muito importante Sério Se inscreve no canal agora mesmo E tchau 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 Tchau